Bem vindos ao entretenimentos diversos, vamos ver quais são as 10 marcas de carro mais valiosas do mundo. Atenção, o vídeo é meramente informativo. Décima, Porsche, a marca alemã de carros, que é uma referência de sofisticação, está em décimo lugar da lista. Nona, Volkswagen, a montadora alemã também está na lista das marcas de carros mais valiosas do mundo. Oitava, Audi, mais uma marca alemã que produz carros muito cobiçados por diversas pessoas ao redor do mundo. Sétima, Ford, marca norte-americana de produção de carros. A Ford tem sua história de evolução junto com a indústria de carros e é uma das mais valiosas atualmente. Sexta, Tesla, a empresa e marca do polêmico empresário Elon Musk também está na lista neste ano de 2021. Quinta, Hyundai, marca sul-coreana de produção de carros, a Hyundai também é uma das mais valiosas do mundo. Quarta, Honda, a japonesa Honda, integra a seleta lista das marcas de carros mais valiosas do mundo em 2021. Terceira, BMW, outra marca alemã na lista, montadora de renome e que é muito conhecida por fabricar carros que são desejados por várias pessoas no mundo. Segunda, Mercedes-Benz, novamente uma marca alemã na nossa lista, que ocupa a posição de uma das mais valiosas do mundo. Primeira, Toyota. Sim, a marca japonesa de carros é a mais valiosa do mundo, no momento da publicação deste vídeo. Surpresa? Bom, ela vale nada mais e nada menos do que 51 bilhões de dólares. Sentiu falta de algumas marcas, como Ferrari ou Land Rover? Bem, em 2021, a Ferrari ocupou a 12ª posição e a Land Rover está na 14ª. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima!